O presidente José Sarney disse hoje que há um clima desfavorável ao senador Demóstenes Torres no Senado. O processo de cassação do parlamentar vai ser votado em plenário na próxima semana. Acusado de usar o mandato para favorecer negócios do contraventor Carlinhos Cachoeira, o senador Demóstenes Torres será julgado em plenário na próxima quarta-feira, dia 11 de julho. Ontem a CCJ julgou constitucional o pedido de cassação e agora os senadores vão decidir por voto secreto se ele perde o mandato ou não. O presidente do Senado falou da expectativa para a votação. Eu acho que é uma sessão que vai ter comparecimento quase que completo. Eu como presidente não posso antecipar, mas acho que o clima dentro da casa é um clima bem desfavorável ao senador Demóstenes. O presidente José Sarney falou também sobre como vai funcionar os trabalhos no Senado no segundo semestre. Nós combinamos com os líderes, nós vamos fazer no mês de agosto duas semanas de esforço concentrado. No mês de setembro, uma semana. E no mês de outubro, dependendo do segundo turno, nós então vamos combinar com as lideranças como devemos proceder. E no mês de outubro, nós vamos fazer no mês de agosto.